E aí gente, tudo bem com vocês galera? Galera, mais um dia aqui vou fazer uma pescaria aqui com aquelas caçoeiras lá galera que eu deixo naqueles remansos é só malha onza gente, malha grande vê se eu consigo olhar elas aí se eu consigo pegar algum peixe aí e mostrar pra vocês, tá certo? tô chegando agora aqui nelas aqui dá uma olhada aí vê se tem algum peixe, é difícil por causa da malha, porque a malha é grande, mas se por acaso malhar alguma é peixe grande galera, é de quilo pra frente vamos lá, vamos começar a olhar agora chegando aqui na primeira aqui vamos dar uma olhadazinha aí são duas malha nove e o resto é malha onze moendo aqui uma aqui vê se a gente consegue pegar algum peixe e a malha é grande galera a malha é grande é mais difícil a gente pegar algum peixe aqui quando eu pego as vezes é um bag uma corovina grande mas aí não é toda vez não gente aqui é porque a água tá limpa aí fica ruim de peixe mas acredita aí que a gente vai conseguir um peixe pra mostrar pra vocês aí tem um peixe nela aqui gente que tá mexendo aí galera olha aí gente olha o tamanho olha aí galera olha aí galera olha aí galera toma esse bag aí gente que tá na rede aí ó aqui dá um dois quilos e meio galera as carinha de caçoeira no remanso galera só pegar aqui o alicate aqui certo gente agora eu vou quebrar aqui os esporão dele gente a imagem tá tá truva assim é porque tá contra o tá contra o sol gente mas eu vou eu vou encostar na beirada eu vou mostrar pra vocês o tamanho dele tá aqui na rede ó vai graúdo galera vou mostrar aqui mais um pouquinho pra vocês aqui aí gente ó olha o tamanho galera ó só corre uns 3 quilos galera aí ó vou quebrar aqui os esporão dele vou mostrar aí bem direitinho a imagem melhor pra vocês aí galera já tirei ele aqui da rede vou mostrar ele aí a imagem melhor pra vocês já já só ajeitar aqui tá certo pra mostrar pra vocês direitinho vou continuar aqui olhando a caçoeira aí galera tem outro aí galera outro bag peço desculpa pra vocês aí as imagens galera por causa que tá contra o sol gente ó mas eu vou encostar ali vou mostrar pra vocês ele bem direitinho galera tá certo vou só tirar ele aqui vou encostar ali vou mostrar pra vocês bem de pertinho aí ó aí galera acabei de tirar ele aqui da da caçoeira ó esse aqui é o outro gente esse aqui não é o maior não o maior tá ali vou mostrar pra vocês legal eu pescarei de rede no remanso galera aí ó certo galera vou encostar ali vou mostrar o maior pra vocês ajeitar aqui a rede aqui pra mim pra gente mostrar pra você lá tô indo aqui encostar aqui na beirada a imagem não tá muito boa aí vou mostrar pra vocês também do bairro que eu peguei o primeiro dá quase 3kg o outro dá 1,5kg com as caçoeiras no remanso eles só dão em cima da maré grande quando a maré tá grande é que eles dão andei olhando as maré pequenas não pegava nada aí quando a maré cresce a maré tá cheinha aí a gente bota de tarde vem olhar de manhã aí a gente pega gente a gente pega pega peixe não é muito não a gente pega não é toda vez galera não é toda vez vou sair aqui pra mostrar ele pra vocês pois é como eu tava falando com você galera eu encostei aqui agora no seco aí sim aí fica a imagem melhor né galera fazendo hoje a pescarei com o reino remanso certo que aproveitar aí um abraço pra todos os meus amigos aí do canal do youtube tá bom meus amigos um abraço mando aí um alô pra todos vocês aonde quer que esteja o estado que vocês mora que estejam me assistindo aí um alôzão pra vocês galera alô aí e aqui do juvenal aqui mandando um alô aí pra todos vocês aí tá certo vamos lá vamos mostrar aqui o bag pra vocês aí agora sim a imagem assim agora vai ficar melhor agora tá atrufo porque não tem como eu tô só aí fica contra o sol e fica escuro gente mas vou mostrar pra vocês agora o tamanho dele aí eu já vou aqui aí galera esses dois peixes aqui gente eles estavam nas caçoeiras tirar ele da água aqui e botar mais pra cá aí galera toma isso aqui isso aqui é o que tava lá galera ele maiorzão é o maiorzão gente grande galera isso aqui dá uns dois quilos e meio esse outro aqui dá quase aquele meio galera isso aqui que eu peguei numa grosseira gente olhando isso aqui também eu fiz na caçoeira aí eu quero mostrar isso aqui isso aqui é bonito galera colocar bem aqui ver se eu mostrei ele direitinho pra vocês aí vou ter a câmera aqui galera vou mostrar ele pra vocês aí olha aí gente olha aí galera barizão pra galera aqui de caçoeira caçoeira não remansa dois quilos e meio gente ele dá mais ou menos dois quilos a dois quilos e meio aqui não foi de anzal não gente aqui foi de caçoeira como vocês viram já vi de meu aí pegando eles aí na caçoeira agora eu tô novamente aqui de novo vou mostrar pros meus amigos aí que gostam de assistir meus vídeos Deus abençoe a todos vocês se inscrevam aí no canal certo aí galera abraço aí pra vocês certo gente tchau 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 é isso aí galera eu acredito que vocês verem direitinho né agora eu tava mostrando aí a imagem não tava boa tá bom agora acredito que deu para a galera ver direito aí eu tenho mais ali duas caçoeiras ainda vou olhar ainda quem sabe se não tem alguma coisa mais mas aqui sempre que dá melhor essa daí que eu olhei galera ela fica lá sempre é que dá melhor tô aqui na beiradão aqui do rio encostei para mostrar para vocês e vou olhar uma rota aí uma é duas vai terminar aí o vídeo por hoje vamos lá vai ter mais duas para me olhar aí para encerrar por hoje e aí para casa galera deu bom a pescaria aqui de caçoeira é dois peixes mas é grande eu vou descendo aí as outras últimas duas aí para tirar para fora aí e sempre assim galera eu venho para cá só vem aqui só pega algum peixe aqui na maré tão grande não é todo dia galera não é todo dia mas quando a maré tá grande fica mais fácil de pegar assim e o peixe que eu pego mais nessa carreira é o bairro é algum peixe mais fácil que a gente pode entregar o sorubim é muito difícil a corvina também mas é quando a água tava suja a água limpa assim galera mas é o bairro só que não é toda vez gente tem vez que eu não olhar não pego nada vai partir aí para outra aí eu vou chegando aqui na outra peço aí desculpa vocês aí a imagem fica truque que eu fico contra o sol gente quando a gente tem alguém assim ajudando a gente filmando é bom galera mas a gente sozinho não é muito fácil a gente fazer os vídeos da gente aqui mas mas tô conseguindo galera peço aí a compreensão dos amigos aí que gostam sempre assistir os vídeos peço a compreensão a imagem fica truque que eu tô só tá certo galera mas vou fazer o máximo para mostrar legal para vocês olhando aqui mais um aqui galera não é todas elas que dão não gente porque todas elas era bom demais eu pegado mais naquela lá como vocês viram naquela lá sempre dá bom né as outras é mais difícil vamos partir para a última ali E aí mais um aí que nós vamos encerrar por hoje galera já olhei já umas 5 caçoeira porque não tem como eu vou mostrar para vocês tudo gente mas só deu naquela dali como vocês viram que andou o bag as outras até agora nenhuma vamos partir para a última aí terminando aqui de olhar a última galera vamos encerrar terminando aqui não deu mais nada não só pega mesmo naquela rede lá aquela que é a melhor é a melhor galera encerrando tá certo por hoje até uma próxima aí Deus abençoe meus amigos gosta de estar sempre assistindo aos vídeos aí Deus abençoe vocês obrigado galera por vocês aí assistindo meus vídeos aí tá certo e seu like compartilha aí e até a próxima tchau meus amigos tchau